Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre o fenômeno Banco Inter que não para de decolar. A família Inter, Gold, Platinum, Black, Débito, Account, é a conta digital internacional do Inter e todos os cartões que o Inter tem. Mas você sabia que você pode virar um cliente Black mesmo não tendo investimento, mesmo não tendo relacionamento com o Banco Inter, é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Recentemente vocês devem ter visto um vídeo do canal que saiu novamente para vocês, eu fiz com que ele se replicasse novamente para que vocês entendessem um pouquinho mais sobre o Banco Inter. Mas muitas pessoas nos procuram ainda como é que funciona essa operação de ter o cartão de débito e o cartão de débito se transformar em um cartão Black. Como vocês sabem, o Banco Inter tem uma política muito diferenciada para o cliente conseguir o seu Black. Ou seja, o Black ficou praticamente banalizado junto à conta digital do Inter. Uma porquê? Qualquer pessoa pode ter o Black do Inter. Se você ganha, por exemplo, R$ 450, você pode ter o Black do Inter. Mas é muito mais barato que isso. Eu vou te explicar. O Inter está com uma campanha chamada Inter do Gourmet por R$ 350. É isso que você ouviu. Você vai assinar o plano Inter do Gourmet por R$ 350. E você vai investir, por exemplo, R$ 100 na sua conta digital do Inter. O valor mínimo para o Inter investimento ao Inter investimento cartão de crédito, o mínimo é R$ 100. E você vai investir esses R$ 100 no seu cartão CDB, cartão de crédito do Inter, a partir de R$ 100. E você vai assinar o plano Inter do Gourmet por R$ 350 por ano. Ou seja, se você usar o Inter do Gourmet, você compra um prato e ganha outro de graça nos restaurantes participantes, você então terá uma economia no segundo prato. Por exemplo, você e sua esposa, seu filho e um amigo vão para um restaurante e ao invés de comprar dois pratos, por exemplo, por R$ 70, você compra um prato por R$ 70 e o outro sai de graça. É como se fosse R$ 35 para cada um. É isso que você estava entendendo. É assim que funciona. E aí, durante todo o ano, o Inter vai somando os descontos que você ganhou e lá no final você vai ver o quanto você economizou. Eu vou até mostrar para vocês. E aí, no caso, quando você tem um cartão como esse, um cartão Gold, na versão débito, por exemplo, o Inter abriu a conta, você abriu a conta no Inter e o Inter só te aprovou um cartão de débito. Não tem problema. Você assina o Inter do Gourmet por R$ 350, que é a campanha. Você coloca os R$ 100 em CDB investimento, cartão de crédito. Em até 7 dias, o banco vai gerar um pop-up na sua tela, onde este cartão Gold se transformará neste cartão Black. Ou seja, o seu primeiro Black chega para você através desta modalidade. E o cartão, ele vem com a pontuação boa, tá? Eu vou explicar a pontuação de cada cartão para que você entenda que pontuação maravilhosa que é para o Black, tá? Bem, o Gold, ele pontua a cada R$ 10, um ponto Loop. Loop é o programa de fidelidade do Banco Inter, onde você pode transferir para o programa Tudo Azul, ou ainda os pontos do Loop podem virar cashback na fatura, ou na conta corrente, ou ainda dólar na conta global, o account do Inter. Você pode tirar o cashback e transformar em dólar na conta global, tá? O Platinum, ele pontua a cada R$ 5, um ponto Loop, que você pode fazer as mesmas estratégias que eu acabei de explicar para o Gold. O Black, o Black comum, ele pontua a cada R$ 2,50, um ponto. R$ 2,50, um ponto Loop, que você pode fazer as mesmas estratégias que eu expliquei do Gold e do Platinum para você. Se você tem o Black Win, aí sim, cada R$ 2,00, vale um ponto no Loop, tá? E aí sim, usar as mesmas estratégias que eu expliquei do Gold, Platinum e do Black, ok? Bem, o PJ, o empresarial, também pontua, a cada R$ 10,00, um ponto no Loop, tá? Caso você queira pontuar aí também, também pontua no empresarial, tá? R$ 10,00, um ponto no programa de fidelidade Loop também, o PJ do Inter também pontua. Bem, e o que mais eu posso fazer com esses pontos? O melhor de todos eles, lógico, é uma estratégia de você transferir os pontos do Inter, por exemplo, para o TudoAzul, bonificado, por exemplo, 100%, como aconteceu agora recentemente. Você transfere os pontos do Banco Inter, né? Que você tem com 100% para o TudoAzul. Ou seja, se você tem 100 mil pontos no Inter, você transfere com 100% para o Azul, vira 200 mil pontos. Se você tem 50 mil pontos no Inter, transfere para o Azul com 100 mil pontos. Então, seria mais ou menos essa estratégia em pontos, tá? O programa, por enquanto, é só o TudoAzul. Mas caso você queira fazer com que os pontos se transformem em dólar, também existe a conta global, a account do Inter, essa conta aqui, onde você também pode transferir os pontos, virar dólar na sua conta global. O dólar sabe que ele varia, então pensa direitinho em hora de transferir. Se você quer ganhar dinheiro, com essa modalidade de dólar na conta corrente, você vai ter que entender um pouquinho mais sobre esse assunto. Então, caso queira cashback na fatura, a conta corrente, também há a possibilidade com o Inter de fazer tudo isso aí na sua conta, tá bom? Bem, Leandro, como que eu vou fazer, então, essa jogada estratégia do Black? Só para que você saiba, essa que eu expliquei aqui agora, é a primeira operação que você pode fazer para ter o seu Black, que é comprando o plano Inter do Gourmet e transformando o seu cartão de crédito em Mastercard Black, tá? Bem, se o Inter te deu já crédito no cartão Gold, você não precisa fazer investimento no CDB. Basta você comprar o plano Inter do Gourmet, que está promocional por R$350, em 12 vezes, praticamente, seria o valor de esparcelo em 5 vezes, mas é como se fosse a mensalidade, R$350 por 12, R$12 de R$29. Não é anuidade do cartão, tá certo? Mas, caso você não use o Inter do Gourmet, podemos dizer que seria uma tal de anuidade escondida aí de R$450 para ter o Black. No entanto, o Black do Inter, ele vem com 6 acessos a salas VIPs do Lounge Key. Você pode usar ilimitadas vezes a sala da Mastercard Black e 6 acessos junto às salas do Lounge Key, ou ainda usar a sala do Inter lá em Curitiba ou em São Paulo, Terminal 2, com os benefícios do Cartão Black, tirando desses 6 acessos, acesso para acessar a sala VIP do Inter, também em Terminal 2 e em Curitiba. Caso você queira trocar os pontos do programa de fidelidade Loop do Inter por acesso ou ingresso à sala VIP, também você pode. Você pode tirar os pontos do programa Loop do Inter e transformar em um voucher, um ingresso, para usar a sala VIP do Inter também, caso você não tenha como levar outras pessoas contigo. Você pode, então, transformar os pontos que você tem em uma passagem para a sala VIP do Inter no Terminal 2 e Terminal 3, tá certo? Bem, essa é uma possibilidade de você pegar o Black do Inter. A segunda possibilidade seria você fazendo quatro faturas quitadas de R$7.000 ou mais consecutivas. Então, você tem o cartão Platinum ou o cartão Gold e você gasta todo mês R$8.000 por mês, por exemplo. Quatro faturas de R$7.000 fechadas e pagas em dia, você pode transformar o cartão seu Platinum ou Gold no Black também por campanha, tá? Que seria quatro faturas quitadas. A outra possibilidade seria um financiamento imobiliário acima de R$100.000. Então, você pode também pegar o Black através do financiamento imobiliário. Bem, essas são as jogadas para ter o cartão Black com seis acessos. Agora, existe uma outra oportunidade para você ter o Black do Inter que é ilimitado nas salas do Lounge Key. Então, seria seis adicionais e ilimitado acesso ao Lounge Key para o titular e os seus adicionais, tá? E como que eu faria isso? Se você investir no Inter 250 mil reais, você pode solicitar o Black ilimitado do Inter, tá bom? Agora, se você investir a partir de um milhão de reais no Inter, você consegue pegar o Black Win, que é ilimitado ao Lounge Key, titular e os adicionais, e a cada R$2 vale um ponto no programa de utilidade Loop do Inter. A validade dos pontos do Inter dura seis meses. Porém, a cada mês que você usa e movimenta a conta, ele vai aumentando a pontuação. Então, toda vez que você usar a conta do Inter, o cartão de crédito, no caso do Inter, você joga para frente a validade. Então, por exemplo, ao invés dos seus pontos vencerem em julho, você usou o cartão no mês seis meses para trás, ele joga para agosto. Então, todo mês que você usar o cartão do Inter, sempre joga um mês para frente, ativando, então, cada vez mais a validade dos pontos do cartão. Então, é para você entender, se você usar todos os meses o cartão do Inter, mesmo que seja um real, um cafezinho, você ativa mais um mês para frente a validade dos pontos. O mínimo é seis meses, no entanto, você pode ir movimentando o cartão e todo mês você ganha mais um, mais um, mais um, ou seja, os pontos podem ficar válidos para sempre, desde que você não deixe de usar o cartão do Inter. Tá certo? Tem alguma anuidade esses cartões? Não. O Gold não tem anuidade, o Plat não tem anuidade, o Black não tem, o Black Win também não tem. Se você não pegar o cartão por essa modalidade que eu expliquei para você aqui agora, você pode fazer por fatura quitada, é quatro faturas quitadas de 7 mil, quatro faturas quitadas de 7 mil, você pega o Black. Então, pagou quatro faturas de 7 mil reais, você pega o Black, não tem anuidade alguma, você não tem que assinar Inter do Gourmet nenhum. Quem é cliente Black, conhecido como cliente Black do Inter, que é o cliente investidor, 250 mil e um milhão, eles ganham gratuitamente o Inter do Gourmet. Então, quem é cliente Black, tem de graça o Inter do Gourmet. E outros mais benefícios que você vai ver na sua plataforma, sendo cliente Black. É uma possibilidade interessante para você que busca um cartão com acesso à sala VIP, e que queira ter um cartão Black com acesso às salas do Lounge Key e também nas salas do Banco Inter. Leandro, vale a pena esse cartão? Eu considero que sim, que vale muito a pena o cartão, por ele não ter anuidade, e ter esses 6 acessos no Lounge Key. Só para que você entenda, cada acesso ao Lounge Key custa 32 dólares, vezes 5, é 160, vezes 6, nós estamos falando de 960 reais que você teria que desembolsar para usar a sala VIP. No entanto, se você pega ele por fatura quitada ou financiamento imobiliário, por exemplo, ele não tem mensalidade alguma, não tem anuidade nenhuma, e você ganharia esse valor praticamente de retorno para você. só em sala VIP. No entanto, se você assina o Inter do Gourmet por 350, mesmo assim, 350 que você paga no ano, menos esses 6 acessos na sala VIP, você teria uma economia de 610 reais. Mas, quando você usa o Inter do Gourmet, você mata esse plano. Eu vou mostrar para você. Ó pessoal, dá uma olhadinha, no do Gourmet, o quanto que eu já economizei no Inter, desde quando eu comecei a usar o plano. Então, só para vocês verem, 2 mil reais, é como se eu tivesse pago a assinatura do Inter do Gourmet 350, daria 700, 7714, 1400, quase 7 planos pago. Esse valor, é como se eu tivesse pago quase 7 planos já do Inter. Com esse valor que eu peguei, daria 2.450, eu estou com 2.130, quase dando 7 parcelas, 7 planos de 350 do Inter. Então, você observa o quanto que você usa e o quanto que você pode ganhar de economia usando o Inter do Gourmet. Então, se você usa o plano Inter do Gourmet, logicamente que você ganha esse benefício, e mais a sala VIP que você tem direito aí, são 6 acessos, tá bom? Então, está aí para vocês o Inter, esse fenômeno que está explodindo no mercado aí, várias pessoas querendo o cartão, querendo o plano, está aí para vocês uma explicação rápida sobre o Banco Inter para vocês aqui no nosso canal, Cartões de Crédito, de Alta Renda. O Fenômeno Inter 2024, aqui no canal, Cartões de Crédito, Alta Renda. Eu espero que vocês tenham gostado, vamos para os abraços, então? Marcela Dino, um grande abraço! Sebastião Canovas, um grande abraço! Anderson Abranches, um grande abraço! Marcelo Fragoso, um grande abraço! Victor Ferreira, um grande abraço! Eder Barbosa, um grande abraço para você também! Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, até o próximo, fique com Deus! Tchau! Tchau! Tchau!